Matéria, porque eu ainda vou apresentar a outra tela. Pedro, Pedro, acabou o papo, Pedro. Professora? Oi? A gente quer sim, espera você fazer a chamada para depois sair. Você acabou de fazer a chamada? A aula não acabou e eu ainda vou apresentar a outra tela para vocês começarem a analisar. Você não faz chamada de novo no final da aula? Você faz uma chamada de novo, professora, no final da aula? Hein? Agora eu já marquei aqui, não tenho como riscar aqui. Não posso rasurar o diário. Para rasurar aqui. Oi. É verdade que, tipo, se o cachorro fica muito... Se o dono do cachorro fica muito tempo sem ver ele, ele fica com saudade quando ele comece a chorar? Sim. Professora? Oi. Tem como um cachorro morrer de saudades? É, dizem que sim. Já vi histórias, assim, relatando isso. Que aqui, perto de onde eu moro, morreu dois cachorros. Um morreu de velhice, normal, aí o outro ficou com saudades e morreu do nada, e o outro não era novo. Hum. Aí de velhice é normal. Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu tinha só apenas dois anos o que morreu de saudades. Dois anos. Ó, vou parar com essa tela e vou mostrar a próxima, tá? Uh, peraí, peraí, tá acabando, né? Ah, peraí, então, peraí. Pessoal, a Maria Raíssa perguntou se você pode colocar a presença dela, porque ela já está atrasada. Só um instante. Próximo, coloquei de novo, fez que vai aparecer. Oi, João, mas se você vai tomar, você vai ficar normal. Eu já estou falando de velho. Ei, peraí. Quem foi que autorizou vocês ficarem conversando? Se o pessoal de casa me chamar, eu não consigo escutar. Hoje o microfone já está baixo. Tem alguns alunos que estão falando comigo, eu já não estou conseguindo escutar direito. Vocês falando aqui também? Ainda não. Hã? Pediram para voltar aqui rapidinho. Quando terminar o pessoal de casa, aí me avisa, que aí eu vou passar para o próximo. Tá. Só no jeito... Hã? É para copiar? Não, esse é o antigo ainda. Eu coloquei de novo, porque pediram para colocar de novo. Ah, tá. Ainda não coloquei o de hoje, não. Eu ia colocar, mas aí mandaram eu voltar. Professora, também só falta de oito minutos. Não, é até dez e vinte. Não é até dez horas, não. Então, professora, de oito minutos. Ana, tá atrasada e tá falando, Ana. Professora, então, professora, dezoito minutos, são dez e dois. Ah, eu entendi você falando dois. Hoje eu não tô conseguindo ouvir direito vocês, não. Tá baixo. E agora, tá ouvindo bem, professora? Eu tô falando baixo. Agora tá. É que ultimamente eu tô falando baixo. É que eu tô com preguiça. Posso tirar a Nátaly? Conseguiu terminar? Não, eu vou falar ali. É isso. É o último. O de Nátaly, então, não tô conseguindo ouvir nada. A Muda falou que ela tá acabando. Tá acabando. Nátaly falou que ela tá acabando, professora. Professora, ele... Oi. Se a pessoa que quebrar a coluna vertebral, ela pode morrer? Então, dependendo da posição, né? Porque a coluna vertebral, ela é composta por 33 vértebras. Aí a gente tem a vértebra cervical, tem a vértebra torácica, tem a vértebra lombar, tem a sacral. Então, dependendo da posição que tenha acontecido o acidente, morrer, morrer, ela não vai morrer, não. Mas ela pode ficar sem andar. Aí depende do tipo de lesão que ocorreu na coluna, entendeu? Mas morrer, não, não corre risco de morrer, não. A não ser, assim, que quebre essa parte aqui do pescoço, né? Que é a cervical. Se quebrar, se for pro lado quebrar, aí realmente a pessoa morre, porque não tem como nem fazer nenhuma cirurgia aqui no pescoço. Agora, se for numa região mais pra baixo, aí ela pode ficar com alguma sequela ou ficar sem andar, alguma coisa assim. Mas consegue sobreviver. Ela é igual a cabeça, ela é toda encaixadinha, entendeu? Uma vértebra encaixa na outra. Ela é toda encaixadinha. O que acontece se a pessoa quebrar as duas costelas? As duas costelas todas? O que acontece? Se quebrar as duas costelas? As duas costelas, os dois lados. A costela, ela não tem como injetar. Aí você vai ter que ficar de repouso em casa. Então ela vai ficar de repouso sozinha. Exatamente. Aí vai ficar aí um bom dia, uns 30, 40 dias mais ou menos de repouso. Oi. Professor, agora eu... Professor, agora eu bateu um arrependimento aqui. Por quê? Porque a gente come tanta costela de porco. Ah, sim. Aí ficam sofrendo. É. Professor Aline. Oi. Fala breve. O pessoal pode quebrar o dedo. Não se sentindo nada, não sabe o que quebrou. Pessoal daqui da sala, fechou o bico. Não consigo ouvir o microfone. Meu Deus. Fala de novo, Breno. Tem ninguém que falar. Acabou. É para copiar. Fala de novo, Breno. Uma pessoa pode quebrar o dedo do pé e não sentir, não saber que quebrou? Olha, pode até acontecer, só... Olha, agora eu estou apresentando o de hoje, tá? É esse pedacinho aí, o de hoje. Por um cruzeiro de pé. Eu acho que, Breno, como que é que eu disse isso, Breno? Sendo que a pessoa vai sentir muita dor. Não, às vezes, até no momento, né, que acontece o acidente, às vezes até a pessoa não sente, não. Porque o sangue está quente, a pessoa não sente. Mas depois vai sentir. Porque aí a região vai inchar, vai ficar dolorida, né, vai ficar doendo. Então, vai sentir depois, sim. No início, às vezes, nem sente. Mas depois vai sentir, sim. Sra, eu tive um dia. É porque eu vi um filme na Netflix, acho que a polícia é por um... O cara estava... Eu falei que é bico fechado. Ai, meu Deus. Aonde? Por um culo. Aqui? Por um culo. Deixa eu aumentar um pouquinho, peraí. Por um culo, é. Professora. Peraí. Professora. Professora, eu sempre um dia, quando eu era do quinto ano, aí eu estava no futebol. Um garoto chutou a bola, eu estava no gol. Eu peguei de mau jeito. Aí... Meu dedo... Sei lá, inchou. Enchou. Acho que, sei lá, aconteceu alguma coisa lá. Acho que torceu. Sei lá. Sim. Aí, o dedo dele quase quebrou. Foi três dedos. O dedo da mão? Da mão? Da mão. Três dedos. Ó. Então, lá, não estava sentindo dor nenhuma. Estava só sentindo uma dor, só que pequenininha, bem pequena. Sabe quando você... Aham. Bate sem ar de um pouco, e dê um pouquinho. Então... Era essa dor. Aí, depois, eu tomei banho e senti uma dor maior ainda. Senti uma dor, sei lá. Parecia que... Parecia que estava arrancando o dedo, parecia que sei lá. É, aí depois começa a inchar. Aí você vai... É. Aqui, professor. Eu ainda tenho até o inchado. Eu até percebi a diferença. Sem problema não, Isabela. Professora. Professora. Pera aí, só um instantinho. Estão perguntando aqui na sala. Aquele... Branca, fala aí e depois eu falo. Ó. O meu osso é pra fora, o meu osso do cotovelo. Não, não é o sangue, não. Fora mesmo. É um líquido da água mesmo. Às vezes eles até colocam... Antes ele... Corante, sabia? Na casa. Do lado, afinal, diz o que eu fiz que tinha queimado, bati. No chão, ele enxou. E não doeu. Quem queria perguntar em casa? Branca. A gente vai esperar um pouquinho. Fala, Brenano. Eu perguntei aquele negócio dentro, porque houve um filme na Netflix chamado Policial Rapinoe. É porque os caras estavam contrabandeando droga, eu acho. Aí, nisso, eles começaram a trocar tiro. Teve um policial que saiu ferido, só que ele não sentiu o que achou que ele estava em algum momento. Aí, depois que acabou a confusão toda, a gente não só sentiu. Aí, o cara depois foi o policial. Davi, Davi, Davi. É, acontece também. Pode acontecer isso também. Pessoal. Pessoal daqui da sala. Pessoal. Vocês não querem perguntar, mas os colegas de casa querem. Eu preciso ouvir. Pessoal. Vocês não estão aqui para conversar. Conversar em casa com papai, mamãe, vovó, titia. Com a vovó, então. Eu preciso ouvir o pessoal que está querendo perguntar. Davi, posso ouvir? Hoje, o microfone está horrível. Eu não estou conseguindo ouvir. Aí, vocês vão ficar para falar. Professora. Fala, fala, João. Tem como, professora, levar um tiro no braço e sobreviver, tipo, de boa? Não de boa. Sim, tem. Quem tiver no braço, né? Então, né? É. Mas, mesmo assim, tem que ser socorrido rápido, tá? É, porque se ele perder muito sangue. É, o tiro, ele perde muito sangue. Tem que ser socorrido, mas consegue resistir. Professora, por que quando a gente... Professora, por que quando a gente está em um lugar muito alto? Tipo, sei lá. Teve um dia, ontem, na verdade. Eu estava em um prédio que era de... Gostei de ouvido. Eita. Eita. Era de ouvido. Eu estava muito ruim no ouvido aqui. Ó. Aí, na hora lá, ela é até o sexto andar. Aí, tinha uma janela. Eu fui lá olhar pra baixo, parecia que minha alma estava saindo. Não saindo. Sei lá, a pressão caísse. Por que, professora? Eu fico tonto do nada. É, tem algumas pessoas que... Olha, fica tonto e parece que a alma está saindo. É. A alma está caindo, parece. É a tontura. Tipo... Bom, antes da gente ir embora, deixa eu explicar essa parte aí, esse pedacinho que vocês estão copiando hoje. Fala, Isabela. O correto não é fazer isso, porque pode espalhar a infecção. Vou falar sobre isso agora. Isso, não pode. Porque senão espalha. É, não, mas é verdade. Pode. Bom, olha só. Essa parte aí, que a gente está copiando agora, está relacionada a dois problemas que podem acontecer na pele, que são os furúnculos e os abscessos. Os dois, eles são bem parecidos. Por quê? São infecções que aparecem na nossa pele, tá? Então, tanto o furúnculo quanto o abscesso, ele, nesse processo de infecção, vai estar uma área da pele inflamada e vai formar uma bolsa de pus, que é esse processo de inflamação que dá na pele. A Isabela até estava comentando aqui, fazendo um comentário, sobre espremer determinadas áreas do corpo em que estejam infeccionadas com essa presença dessa bolsa de pus. Nós não podemos fazer isso, tá? Espremer nenhum tipo de infecção. Nem mesmo uma espinha, que a espinha, às vezes, também, ela fica com uma pontinha amarelinha, não fica? Aquela pontinha amarelinha ali é uma infecção, é um pus que está ali. O correto é a gente fazer o quê? Ou a gente esperar o furúnculo ou o abscesso estourar sozinho, ou então fazer compressa de água quente no local. Quente não, né? Morna. Porque quente ninguém aguenta. Uma compressa de água morna, é porque você vai esquentar a água, vai ferver a água, mas você vai molhar o algodão ali naquela água, mas vai esperar um pouco, né? Senão vai queimar a sua pele. A pele, ela é muito sensível. Aí você vai testar a temperatura que você aguenta e vai colocar o mais quente possível, mas não pelando. E aí, você fazendo essas compressas, essa bolsa de pus, ela vai, a pele, ela vai ficar fininha. Porque a água quente, ela puxa, né? Toda essa infecção que a pele tiver, ela vai puxar. E aí, ela vai estourar com muita facilidade. Depois de uns dois dias, três dias, vocês fazendo isso, vai estourar sozinha, sem precisar espremer, sem precisar apertar, sem nada. Pode, Isabela. Professora! Professora! Nossa, professora! Como é que eu coloquei ainda de bolsa, eu coloquei coisa? Isso. É uma boa... Professora! O que é furunco e abscesso? Então, olha só. Isabela tá perguntando aqui o seguinte, ó. Quando a gente... Ela deu o exemplo de um gatinho, né? Que tava com uma infecção perto do olho. E aí, foi limpando, né? Pra poder tirar essa infecção. Só que mesmo depois de limpar tudo, deixar tudo direitinho, no dia seguinte, tava infeccionado de novo. Às vezes pode acontecer isso, com os furúnculos e com os abscessos, eles acontecem isso também. Por quê? Porque a inflamação, ela tá dentro da pele. Ela tá na segunda camada da pele. Então, ela vai sair, aquele pus que tá ali por cima. Só que como a água quente, ela puxa a infecção, se tiver, mais pus na segunda camada da pele, que é onde tá a glândula, né? Quem é responsável por isso, vai puxar mais. Então, não sai tudo de uma vez só, não. Às vezes, tem gente que fica dois, três dias colocando essa secreção pra fora da pele. Enquanto tiver infeccionado, vai fazendo a compressa quente. E essa compressa de água quente, ela vai puxando cada vez mais a infecção. Se for um caso muito grave, como é o caso dos furúnculos e dos abscessos, que geralmente eles ficam uma bolsa de pus grande, às vezes a gente precisa, além de fazer a compressa, ainda tomar um antibiótico pra essa infecção. Às vezes a compressa sozinha não dá conta de resolver o problema, não. A gente vai ter que procurar um dermatologista, e ele vai passar pra gente um antibiótico pra gente tomar, tá? O furúnculo, tanto o furúnculo quanto o abscesso, ele é provocado por um tipo de bactéria. Então, por isso que a gente tem que tomar um antibiótico. Fala, Isabela. A professora Miguel perguntou se colocou a presença dele. Entendi. A professora Miguel perguntou se colocou a presença dele. Presença de quem? Miguel. 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 Miguel, acho que não, porque ele não respondeu. Peraí, deixa eu ver aqui. A professora. Oi, Breno. A senhora. Oi. A senhora pode descer um pouquinho pra mentirar foto das outras partes? Posso o quê? Descer mais um pouco. Pra mentirar foto das outras partes, pra me copiar. Não, não, não. Não, não, é só essa parte aí. Miguel, cadê Miguel? Miguel. Tá, coloquei presença agora. Porque tava com falta, porque não respondeu. E a minha, professora? A minha quem? Quem é que tá falando? Maria Raíssa. Pode. A sua tá com o presente. Tchau. Será só isso? É, hoje é só isso. Terminaram de copiar? Vamos pra lá, meu Deus. Todo mundo em cima de mim. Tchau, Pedro. Terminei. Posso parar, então, aqui, de compartilhar? Sim. Por mim pode. Por mim? Todo mundo terminou? Eu tô acabando. Tô no finalzinho. Ah, então tá bom. Vou esperar, então. Professora, como que pega esse furunco? Por mim pode. Então, é provocado por uma bactéria isso. Então, se você utilizar qualquer coisa pontiaguda, suja, acontece muito isso com injeção. Se a pessoa te der uma injeção e a agulha não for esterilizada, pode ter uma bactéria ali. Essa bactéria, ela entra pelo furinho da injeção, entendeu? E se instala no seu sangue. Aí ela pode causar uma infecção em qualquer parte do seu corpo. A princípio, a pele começa a ficar vermelha e dolorida. Depois, ela vai repuxando. Por exemplo, se for no braço, né? Geralmente, o furúnculo dá no braço, dá debaixo da axila, dá na perna. Às vezes, dá no bumbum também. Aí, a pele, ela vai repuxando pra formar essa bolsa de pus. E aí, o abcesso inflamatório vai aumentando. O abcesso é a mesma coisa. Só que o abcesso é menor. Tá? O abcesso é menor. O furúnculo fica maior. Professora? Aí, enquanto a gente não toma um antibiótico, o problema não se resolve. Por quê? Porque a bactéria ainda... Você vai cuidar daquela parte ali. Mas, se você só cuidar com a compressa de água quente, a bactéria ainda tá dentro de você. Então, por isso que o dermatologista passa também um antibiótico pra liquidar com essa bactéria, entendeu? Professora? Entendi. Oi? Onde que as pessoas botam todo o carbono? Botam o quê? Bota todo o carbono. Já deu 10h20, tia. Não entendi não, Breno. Só pergunta. Onde as pessoas botam todos os carbonos? Não sei. Onde você viu isso? Não sei. Oi? Ó, tio Júnior já tá saindo da sala. Eu vou ter que interromper pra poder ir lá pra meia um, tá? Tá. Já pronto, senhora. Você vai ter uma semana que vem. Espera, mais um pouco. Você vai ter uma semana que vem. Beijo. Até semana que vem. Quer uma professora? Beijo. Até quinta. Tenta.